E agora, onde é que a gente vai? Bem, temos alguns baús que já foram vistos, mas agora eu acho que vai dar pra gente avançar toda essa parte aqui que não dava pra gente vir antes. Então, a gente já pode já vir pra cá, nesse ponto aqui, direto desse evento e começar a explorar, porque tem bastante item aqui ainda, né? Então, vamos pro Liga Bessin e vamos fazer algumas missões. Aqui vocês estão no Especial Homem e vamos ver mais um episódio de Trails of Coastal 4. Bem, agora que a parte, uma partezinha maior aí de Lamer foi libertada pra nós, podemos fazer alguns baús de desafio, também um novo Crypted em Liga Bessin. E é claro, a gente vai fazer algumas missões que são necessárias pra gente continuar com a nossa missão principal. E antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega um olho de petisco, chama os amigos e bora se divertir mais esse texto que já enquece para a sua função. Não foi esquecido, aproveita e se inscreve. Bora lá. O Crypted. Que coisa mais linda. Oi. É poderoso. Nós temos que cuidar. A Garajun. Esse é forte. Seja cuidado. Vamos lá. Sem tempo para a questão. Resonate. Divina Formação Divina. Venom Flame. Ha, ha, faça isso! Ha! Minha turnha. Minha turnha. Minha turnha. Blue Essentia. Ha! Minha turnha. Calvariate. Ha! E vamos soltar as quatro de uma vez. Ha! Ha! Minha mente é feita. Minha mente é feita. Minha mente é feita. Agora! Ashen Slash! Shredded lead! This is it! One more! I'll finish it! Excel... Rangor! Now, let's dance. I ain't done with you yet! Hehehe! Sweet dreams! Now! Transform! Sing complete! Go! Arcadia's here! Ready? Launch! Rionath! Open fire! I don't think I can kill this. Exterminating target! Aaaaay! Hmmm... Foi bom! Vish! N-n-n! Seventicaribe.... Ah, agora é ser ferrado! Nossa! Nossa! Tranquilo! De novo? Tô louco! Duas vezes seguidas Caramba! Aí matou outro Eu te salvarei Obrigada! De verdade? Tudo bem! Caramba! Obrigada! Agora... Não, não, não Não, não, não Hum... Recife mirror? Arcus, ativa! De novo Outro Você tá me zoando Nossa, pior que ele tá ferrado aí Ai, eu não vi que ele já tava com o ult Não, não É... 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 Volta! Obrigada! Minha mente está clara. Minha espada está feita. Minha turno. Minha filha, você pode curar todo mundo. Eu vou suportar! RZM Heal! Não na minha assistência! Caramba, ele já solta um meteoro. Não é mentira. Pronto! Beleza! Golden Sphere. Eu estou aqui! Venom Flame. Agora! Forma! Formação de ferro de ferro! Eu vou ir. Desativar. Não na minha assistência! Não na minha assistência! Obrigada! Eu te salvar. Obrigada! Agora! Ótimo! Estamos de boa. Pior que ela não casta... Ah, não. Ela está com Silence. Que merda! Vamos fazer o seguinte... Porrada mesmo? É! Golden Sphere. Eu te suporto! Obrigada! Obrigada! Nossa, deve ter curado o outro. Esqueci. Isso é isso! Mais uma! Eu vou terminar! Vai, 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 vai. Excel... Rengard! Minha mente está feita. Minha cabeça está feita. Minha cabeça está feita. Agora! Hum! Hum! De boa! Hum! 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 De boa! Hum! Hum! Não na minha assistência! Hum! Ah! Ah! Estou em cima! Vamos lá. Redução de dano. Formação de ferro de ferro. Estou em cima! Estou em cima! Agora, vamos dançar! Estou tão fofinho! De novo! Ah! Não tenho condição. Esse bicho spawna muito esse. Toma! Está bem que time escudo. Ha! Já está feito? Eu tenho que treinar mais! Um pouco mais! Dois pedras de ferro. Agora, pode ser utilizado. E qual que é? Eu tenho que agarrar aqui um. Reminence Nova. Ah! Que desgraça que é essa. Hum! Fogo, espaço e vento. Então a gente pode vir aqui. Colocar a Prominence Nova. Caramba! Pô! Tá da hora! Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza! Voltamos para o normal. E agora, eu fiz algumas alterações. Então temos. Leg Breaker. Nightmare 2. HP 3. Reminence Nova. Mega Lift Fall. Action 2. Confuse 2. Outra coisa que eu vou fazer. É tirar a altina. E colocar a music. Tá como nosso suporte principal, né? Eu esqueci de fazer isso. Mas acho que já tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo vivo. De boas. No meio do caminho, pelo que eu vi... Oh! Oh! Cozumbo! No meio do caminho, pelo que eu vi, tem uns... Tem uns baús de desafio. Entendeu? Se a gente não tiver o pessoal que precisa... Aí eu vou seguir até o final do caminho. Depois eu vou me transportar para os baús. Com o pessoal devido. Mas enfim. Vamos agora para esse pontinho aqui que a gente nunca foi. Não dá pra rir, né? Vamos, vamos. Ah! Está abaixo! E abriu! Aqui eu vou! Chasson! Vamos! Sim! Claro! Vamos! Ah! Agora! É meu! Ok, Chasson! Vamos pegar ele! Eu tenho você! Aqui! Obrigada pelo smash! Ah não! Aرة! Abriu! Super! Vamos! ichando! Cavar! E a feita! Não para agora! Eu quei- Estou! Estou junto! Oh, só pra morrer, nem seu saco Morreu Ih, tá matando uma juleira enorme ali Essa pode ser custa o meu tempo Pergunte! Está abaixo! É minha! Minha turno Aqui eu vou Sim Ela tá confusa sobre a existência É minha turno Está abaixo! Uma abertura! Aqui eu vou! Vamos! Eu vou! Minha turno Está abaixo! É minha turno Eu vou! Eles são minhas! Obrigada por todos os copos de fogo, Musei Oh, não! Seu quick strikes nos deu o fim Eu tenho esperança Eu sinto que a gente chega no level 100 Ainda nesse... Ainda nesse episódio Dark hair pra Angelica Angelica de cabelo preto Agora! Traga! Sim Minha turno É minha turno É minha turno Oh, nós ganhamos Hoje! Caramba! Avizou! Quanto tempo.. Tch. Agora! Abaixo aberto! Eu tenho você! Eu tenho isso! Sim! Abaixo! É a minha turnê! Agora é a nossa chance! Eles são minhas! Vamos lá! Agora! É a minha! Ah! Aqui eu tenho! Claro! Vamos lá! Eu vou! Ah! Sim! Está abaixo! Abaixo! Agora é trabalho de equipe! Great! Vamos lá! Picanha, venha! Vamos começar a batalha! Eu vou! Minha turnê! É minha turnê! Aqui eu checo! Não? Sim! Minha turnê! Eu estou! Está abaixo! É minha! Esse é o fim! Agora é trabalho de equipe! Great job Ash! Isso não foi nada especial! É uma hora! É legal! Ahhhhem! Eu cresci um pouquinho! 308 3 4 Ms. 7 7 Sem fim aqui, aí eu volto do OTP e aí trago as duas inquilinas. E a gente faz o desafio. Eu sou folgado, eu não quero ficar andando pra cima e pra baixo. Ah, a gente não perde tanto tempo, né? Olha o tanto que tem que andar. O que você tá fazendo aqui, criatura? Ah, então o destino nos reuniu de novo. Mano, você já é macabra. Aí vai aparecer num lugar desse. É macabra o quadrado. Você sabe, né? Ah, é a história de fortuna, sim. Se bem que não é muita sorte, a gente... Não é muita fortuna, a gente encontra com ela. Nunca se sabe. A gente viu ela no Castelo dos Espelhos, em Michelin. O que que essa garota esquisita, oculta, tava... Vai nos falar dessa vez? Ela é uma colega de escola sua, né, instrutor? Uhum. É, eu ouvi dos meus estudantes que eles toparam com você, mas honestamente, esse era o último lugar que eu esperava ver você, Barry. Bem, mas é claro que eu não posso dizer que eu não sou sur... Que não foi uma ótima surpresa. Uhum. Bem, você fez bem em retornar para as suas amigas. Mas... Hum... Isso seria ruim. Esse fatídico ameaça... Não ainda precisa ser conquistada, não. Ah, como assim? Não, não tem... Pera. Ah, durante a Guerra Civil, você tava investigando alguns lugares que tinham ameaças de atividades espirituais, né? Isso daqui é um deles. De fato. Eu senti uma curiosa energia seguindo aqui e acabei pra cá. Uma presença colossal estava nessa terra. Hum. Vocês todos sentem isso também, não? É, eu não sinto nada. Pera. Presença colossal... Hum... Será que é o que eu acho que é? Bem. Bem, a gente matou um crypt enorme ali embaixo, então... Deve ser isso. Pera, tem uma estrelinha aqui. Uhum. Oh. Sim. O que que formou essa cratera, a gente não sabe e nunca vai saber. Provavelmente o roteiro não vai se indignar e explicar. Bem, mas agora pode ser uma ótima hora pra uma foto. Sim. Olha só que lindo. É meio macabra com aquelas plantinhas do capeta lá embaixo, mas tudo bem. É. Vamos enviar pro Rex. Pra ele nos dar outra... Outra foto incrível, absurda e como eu posso dizer... Como é que ele tira essas fotos? Ei, como é que está ficando? Deixa eu olhar para as coisas. Uou, não é ruim. Aqui tem um pouco de coisa para as suas problemas. Foto de Shirley e Maria Bel. Como assim? Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi isso. Fica aqui. Esses são os presentes que não vai dar. Sim, essas são as fotos que tira. Nossa, eu nunca vi de todo mundo. Peleona tocando violino. Ah, essa é bonita. Alvin no meio das águas. A Vita. Coisa feia. A Sully. Toda torta. Dançando. Eita, preola. É, pegou um ângulo. Eita, preola. Shirley e Maria Bel. Como é que ele topou com as duas? Coisas que a gente nunca vai saber. Tô! Muito cara de pau. Onde é que eu vou? Sério? Tá bom. Deixa eu trocar. Pronto. Outro controle. Ah, criatura. Vamos fazer isso. E agora eu tenho certo outro filme. Arcus, ativate! Damnit! Oh, meu. Eu tenho isso. Sim! 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 Boa! Nós conseguimos! Tão, 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 tão. Nível 6. Protective wall. Leto assist. Ok, eu consegui! Sim, eu consegui! Os dados estão mudados. Eu não vou fácil. Peraí. Peguei uma chainete para a gente celebrar essa opostinha. Oh? É minha também! Vamos! Eles são minhas! Pronto. Obrigada por todas as coberturas. Esse inimigo é forte. Por favor, se preocupe. O que? O que? O que? O que? Opa! O que? 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 Eu tenho você! Eu tenho isso! Eu estou aqui! É minha turnê! É minha turnê! Boa trabalho, todos! É minha turnê! É minha turnê! É minha turnê! Vamos! É minha turnê! 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 Vamo! Que criatura é isso? Todos prontos 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 prontos? Pã pã pã, pã 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 Aeee Já temos um meio de... Opa, de subir Esse baú de desafio já foi Então vamos fazer o seguinte Vamos para o Merkabah Merkabah Organizar a party Vamos fazer o seguinte, é Laura Ema Sara Iffi Sim, a gente já vai já tudo de uma vez Eu já tô, né? Eu já tô, né? Poligabah sin... Ahn... Não Pau de desafio, né? Poligabah sin, Sara Iffi Sendo um curso Sendo um curso Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Enfimido Hmm... Pera que a gente precisa disso tudo Pela o caminho! Zephyr Tephyr! Exterminando Vamo lá Vamo lá Delay Ups... Rush Vamo lá, Sara Zeril 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 Temos Shield 3 Cache 3 Mind 3 Eu fiz Uhuhuhu Uhuhuhu Thundering Road Agora pode ser utilizado Bem esperado no desafio E agora Lightning Flash Pode ser atualizado Já foi atualizado para Searing Bolt HP, EP totalmente restaurados 17 Pera, 17 é o que a gente estava Nossa, como eu odeio isso Laura e Ema Também não precisa de atenção, né? Foi errado Eu sou boa Um oponente Eu vou tratá-lo imediatamente Galhão forte Oofa Vamos lá Agora Atacar! There! It's my turn! Arcas, activate! It's my turn! Let's go! There! I'm going! Arcas, activate! Let's go! Let's go! Burn! Valiant Hearts! My turn! Him! Behold! The soul of Arsade! Now! The soul of Arsade! The soul of Arsade! Uhhh! Are you ready? Paul, você deve treinar mais. Eu devo continuar treinando. Eu fiz isso! Nós temos desafios não feitos. Espera aí, deixa eu ver. Green Elliot Maccas e Saturn, level 22 em 1.100 by Road 2. Desafio 5. Esse é forte! Cuidado! Vamos! Resonate! Formação Divina! Estou aqui! Sim! Estou pronto! Nossa, só dei esse de dano. Galion Forks. Há! Sim! Boa tarde! Boa tarde! Bom dia! Eu desco. Lá! Isso vai ajudar! Hehehe, obrigado! Pronto! Zé! É a minha turnê! Não tem, então vai na porrada mesmo. É a minha turnê! Tá me zoando... Tire o desco? É o tipo que a gente tem assim. Nem possível essa merda não quebrar agora. Deixe para mim! Aí! Sim! É a minha turnê! Agora! Uma abertura! Uhul! Quick as a flash. Esse é o nosso instrutor. EarthBulls S.E. Eu ainda tenho uma luz em mim. Hehehe, eu consegui! Novo Crafty. Novo Crafty. Holy Song 2. Iron Will. Agora foi atualizado para Black Tortoise. HP e IP recuperados. Agora vamos ver se tem mais desafios. É, o Liga Basta a gente sabe que já foi. É você, eu acho que já foi. Stella Shrein... Não dá para a gente ir. Green e Yuna. Eu acho que já foi. O que eu acho que ele faz umaira de espirte. Quando ela é forte, eu vou até um momento que você vai! O que você vai ter? O que eu aclamou? O que eu aclamou? Não foi bom não. Arcas, ativado! É, eu vou te restaurar! Você? Eu aprecio. Sim! Arcas, ativado! Claro. Minha turno! Então você vai na porra da mão. Hmm... Uma abertura! Haha, faça isso! Ah! Então não dá muito dano. Não é tão eficaz. Mas galhão forte vai. Boa! Sim! Eu tenho isso! Aqui é a nossa chance! É minha! Claro. Agora! Vamos dançar! Ha! Já está feito? Já está feito? Blaster. Crazy Hunt agora foi autorizado para Inferno Hunt. AP e AP totalmente recuperados. Ahn... Temos mais algum? Esse era... Daqui. Então... Eu acho que tem só... Não! O Mackenzie Crowe acho que já foi. O Mackenzie Crowe já foi. Entendeu? Eu acho que o único que está faltando, pelo que eu vi... É... Esse daqui. Que tem a do Valine. Só que é 133. Não dá para a gente ir não. E é na Stellashrain. E também não dá para a gente dar... Como fala? TP para lá também não. Então vou fazer o seguinte. Vou lá para o Merkaba. Vamos voltar com as criaturas. Você criatura. Espera aí. Você criatura para cá. E você criatura para cá. Pronto. Vamos viajar no Merkaba. Onde você gostaria de ir? Só para eu ter uma noção. Porque eu sou meio... Preciso. Estudando um curso. Sim. Pegamos tudo, pegamos tudo. Ótimo. Já era. Então vamos fazer o Sorgant. Sorgant. Vamos agora... Para... 1.100. Vamos para os campos de exercício. Tem coisa nova lá. Temos evento. Temos evento. dentro... Estrutores. Foram pegos no flagra. Quase no flagra né. Eu achei que vocês já estavam de volta aí Pra um movimento Então vocês vieram todo esse caminho aqui Pra fazer o que? Foi até uma coincidência só Ah, vocês estão com motos Sim, parece familiar, né? É a sua Eu peguei isso e a outra Ah No caminho, quando você estava lutando na frente do Grau Mas tudo acabou tendo Seus próprios problemas, né? Mas no final A gente acabou deixando levar Quando elas vieram pra mim Tem que admitir Eu não estava muito emocionado que o Leonora me pediu Pra arrumar isso de graça Mas depois de todo o problema que eu causei A ela Não tinha como eu falar não Então eu pedi Eu tive umas amarras Numa Numa fábrica Né? Com a Cristicol E lidei com os reparos Terminou essa manhã Queria ter certeza que eu não tivesse mais Nenhum tipo de trabalho pra fazer Então eu fiz só um test drive E agora estamos aqui Nossa, que história e tanto Hum Hum Ou seja Uma escapada com uma fuga Em motos roubadas Seguidas por Seguida por um concerto de graça É uma aventura bem Leonora Né? Eu estou feliz que agora está por Indo bem Uhum Bem Eu vou deixar as outras duas Packs lá Uma vez que eu volto pra Pra loja Bem, essas daqui são suas Aproveite Eu ficaria feliz, mas Você não faria um uso melhor delas, não? Bem Não, na verdade não Pra ser honesta Né? Se eu precisasse de uma Eu apenas pego a do Herman Ei O quê? Se ferrou Aê Agora temos As motos Podemos viajar de moto A moto Uhul Uhul Claro Aqui eu vou Sim Vamos 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 Não Faça isso Espera aí Hum Aqui A gente já tinha completado todas as coisas Eu quero mais ver mesmo Onde tem coisa nova Então Eu sei que no oeste de Lamer Deve ter Se aqui no 1 tem Vamos ver no 2 Se tem a desgraça Ai meu filho, corre Corre sem saber onde fica Você nem se fica aqui Nossa Fica lá longe Só corre Voa 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 demais Vai, 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 vai Opa Tá entrando no lugar errado Calma Respira Vira E cadê a criatura? Ah, é aquela criatura ali Credo? Coisa feia Essa pode ser worth meu tempo Não na minha É minha turno Ah, claro Sei lá, porque parece ser uma coisa assim marítima Então Eu vou Parece ser uma coisa marítima, mas a gente está de graça Esse A gente usa Então eu só espero que um dê dois de dano Caraca É Tem um daninho simpático Ah 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 Agora vamos tacar Forma da minha Caramba Não vi nada da vida do Pessoal Ah Vamos dar um Abraça! Camerão! Estou em cima! Caramba! Agora! É minha! Minha mente está clara. Minha... Estou indo! Isso é isso! Minha turno! Está abaixo! Uma abertura! Claro! Está abaixo! Uma abertura! Agora é o trabalho de equipe! Um ótimo trabalho, Ash! Como se... isso não era nada especial. Ok! Acabou! Boa! Sim, eu consegui! Eu cresci um pouco! Estas são mudadas. Eu tenho que treinar mais! Cadê a criatura? Não! A cara gata não! A gata é muito chata! Cadê? Ô criatura! Vamos! Quer dizer... Deve ser possível se... Ela está com os textos da academia! Pera! Ela está estudando! Sim! Ela está estudando! Tipo... No meio de uma guerra! Uma guerra civil! Misturada com uma guerra de não sei o que! Misturada com um fim de mundo apocalíptico, pré-apocalíptico! Mas... Ela está estudando! Ela pensa no futuro dela pós-vida! Uhum! Uhum! Ah! Vamos lá, instrutor! Eu não posso agir tão descuidado, né? Uhum! Já que eu tenho as minhas responsabilidades como estudante, você sabe! Um... Esses novos lugares para ir! Esses membros da antiga classe por aqui! Eu acho que tenho uma chance para revisar o que eu aprendi! Uhum! Uhum! Por agora, eu estou tentando dar uma olhada também em Crossbell! Se eu fosse capaz de ganhar alguma independência uma vez que essa crise foi... Provavelmente! É uma bela de uma chance deles darem independência de novo de Crossbell! Se bem que eu acho que não vai ser muito da hora! Porque se colocar a independência de Crossbell de novo... Uhum! Pode dar merda com Calvert! Querendo ou não, eu acho que a situação de Crossbell está melhor que o Império! Ou eles... Provavelmente eles vão voltar com aqueles acordos doidos! Entendeu? No melhor dos casos! Mas como teve toda essa treta de guerra, eu acho que Calvert vai para cima! E vai querer Crossbell! Aí Crossbell vai virar um... Como fala? Vai virar um centro de guerra de novo! Uhum! Bem, eu acho que eu sinto meu cérebro derretendo de novo, sério! Tem umas coisas muito densas aqui! Uhum! E não importa o quão difícil sejam as coisas! Você sempre encontra o caminho! Né? Uhum! Tem que ser bom em alguma coisa! Eu acho! Bem, mas se você tem algum tempinho aí... Talvez você possa se juntar a mim! Uhum! A Mirna está estudando muito! Talvez eu possa... Dar um jeitinho aí... De ajudar como instrutor dela! Sim! Uhum! Talvez eu possa te ajudar! Hum! Duas mãos é melhor do que uma, né? Claro! Tira um espontâro! Eles começaram a olhar todas as possibilidades de futuros independentes para Crossbell, debatendo detalhes, ajustando seus pontos vai ser bem difícil, estou falando bem, esse assunto foi bem difícil teve muitos elementos esperados a considerar depois a declaração está no dia do estado de Crossbell com a ocupação imperial e por aí veio os outros também conversar caramba tirou uma puta de uma reunião todo mundo se juntou para discutir e contribuir com seus próprios espetáculos uma questão internacional era exatamente o que eu precisava realmente fui capaz de clarear minha cabeça um pouco graças a você e Muse e todo mundo da classe 7 acho que eu deveria adivinhar né e tem alguns desafios ainda para Crossbell conseguir ganhar sua independência é, infelizmente sim a reputação como cidade despegada e as ações do Dieter Crossbell não vão ser perdoadas tão cedo sem mencionar o resto da corrupção que infesta o governo né, incontáveis ataques terroristas que aconteceu nas sombras bem, mas tudo foi suprimido graças ao governo do Girarufus então é o gosto para se considerar mesmo assim é complicado e se a gente sobreviva tudo isso no final a gente ainda tem muitos problemas para resolver hum eu acho que eu finalmente entendi agora o que Lloyd e os outros estão lutando independência não é algo que possa ser vencida facilmente nem de perto mas ainda assim temos que dar tudo que a gente tem hum mas acho que isso vai ser uma surpresa e você você está planejando desistir com todos seus obstáculos bloqueando o seu caminho o que? não nunca hum bem mesmo se a gente fosse perto de Rebone agora nós sempre seríamos de Crossbell hum e temos orgulho disso é claro eu sei que você já perdeu a sua tipo a gente já perdeu a nossa casa no senso físico mas as pessoas de Crossbell podem encontrar no caminho para ser verdadeiros a si mesmo e nunca perderem seu orgulho né? talvez seja isso talvez tenha uma maneira de Crossbell e Rebone que existiam juntos tem certeza que a gente pode construir um caminho hum 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 né? é eu penso que você poderia pensar em tudo esse tipo de coisa hum você cresceu muito desde que começamos isso é incrível eu acho que velhos hábitos são difíceis de matar hum hum eu quero dizer é claro que eu tenho depois de tudo eu aprendi mais na classe 7 do que eu nunca poderia ter imaginado claro que sim eu acabei aprendendo mais na classe 7 do que qualquer um imaginaria e hum isso pode não ser óbvio mas eu sou na verdade o tipo de mulher que vive positiva renforçamento você sabe? bem eu pode não ser muito óbvio mas eu sou do tipo de garota que realmente gosta de um reforço positivo hum entendo então continue dando tudo que você tem hum eu estou atrás de você em cada passo no caminho ajudando pera o que deu em mim eu não não por favor a gente já tem muito o que decidir nesse jogo 4 estrelinhas agora podemos continuar né nós temos Raquel Auster entrada de la merda vamos para o lodge que tem coisa Olá criatura Olá Adel e Sandy hum você está aqui com ela história é bom ver você de novo né olha Snowrin seus amigos né vocês parecem bem hum enfim eu pensei que quando eu vi você em Ords também né mas isso não foi surpreendente né tanto é você estava em Ords né não sei se você se lembra né a gente só falou um pouco sobre você sério é você realmente apareceu exatamente quando a gente precisou tem vendo você sempre sabe exatamente o que nós estamos fazendo hum eu só conectei os pontinhos né eu já sabia que tinha alguns associados em Ords naquela época então eu precisava dar uma olhadinha nos estudantes do campus filial enquanto eu estava ocupado me infiltrando na cidade né nada de especial nada de especial ela disse hum mas eu vi que você trabalhou junto com o Vincent e outros ex-alunos mas eu não tinha ideia do escopo da sua operação hum a família da Herdell é meio que grande né nisso eles são populares entre outros nobres amados hum e confiados entre os comuns hum e algumas coisas começam realmente começam a escalar né bem eu vou ficar aqui com a Sadie e os outros membros de Thor para reunir informações hum estamos te ajudando por todo o caminho então não desista não vamos eu só acho que todos os alunos de Thor deviam trocar de roupa e parar de usar o uniforme né mas o jogo eu acho que o pessoal não quis inventar roupa para eles porque está muito na cara entendeu né tem informações sobrevivir os outros alunos desaparecidos finalmente conseguir começar se Patrick Ferd tivesse aqui bem talvez talvez o que hum nada não se preocupe eu tenho mais algumas outras coisas para investigar só o que eu precisava coisa para coisar só pende pelo menos não dá para a gente trocar a mira beleza beleza agora podemos ir para Alster caramba tem muita coisa em Alster socorro meu Deus tem muita coisa em Alster deixa eu ver ué cadê as coisas vou fazer o seguinte vou ver se tem alguma coisa direito na loja Anton é tu você já está aqui de novo calma aí para uma segunda quer dizer eu aquela garota parece que está com um problema o que eu faço é que ela vai ficar violenta eu preciso de mira para conseguir algo importante me abalhe o quanto você quiser mas eu nunca vou entregar pera mas que diabo você está falando você viu uma criança chamada Cargo de algum lugar aqui a gente acabou se separando de Heindel e ele é minha responsabilidade preciso encontrar ele ah é isso ah desculpe eu pensei que você estava tentando enfim bem eu cheguei agora nessa cidade para procurar alguém ou mesmo mas eu tema que eu não vi nada sobre esse cargo ah muito ruim bem mas você tem seus próprios problemas né então mas quem você está procurando o povo mantém os olhos abertos então estamos no mesmo barco então a gente precisa ajudar ah muita gente dessa parte mas você é muito mais legal do que parece tem como você descrever ela não não descreve não esquece ela está em cima dessa quem sabe não sai alguma coisa decente vamos fazer isso a gente acompanhou toda a sua trajetória toda a sua luta tudo não faça isso estou torcendo por você não não tem nada legal tchau não posso acreditar Rian faz tanto tempo você parece tão diferente é bom ver você de novo cair e você também desculpe eu sei que o novo visual parece esquisito não imagina a gente já ouviu o que aconteceu do Sandy tem da mesma pessoa que nos salvou dos Jaggers dois anos atrás isso não vai mudar que bom que você sente dessa maneira isso vai acontecer uma dureza ultimamente tem muitas mercadorias que estão sendo pegas pelo exército mas Enia e o chefe estão trabalhando muito a gente vai conseguir passar por isso isso mesmo qualquer coisa que você quiser passar a gente vai ficar feliz muito gentil bem eu acredito que é a mesma cidade pacata sempre foi mas até um lugar assim não está totalmente assim fora escapável da guerra né infelizmente índigo índigo rainbow berries ok ok eu acho que não tem mais nada para você né não então quartos mestres também não tem nada a gente pelo menos pegou um presentinho então nossa eu nem vi para quem que é o presente que a gente pegou do valine agora a missão se não me engano é na destilaria ó tem bastante gente aqui oi gente olá bem vindos ó nossa se meus olhos não estão enganados bom ver você parece que você veio para o nosso pedido né sim eu ouvi histórias mas nossa esse cabelo essas roupas tá realmente insano é muito louco mais do que eu já vi que bom que vocês parecem bem eu poderia dizer o mesmo de todos vocês mas que diabos vocês estão fazendo aqui a gente estava aqui porque a Sandy nos chamou para alguma coisa bem o clube de música moderna acabou se encontrando em Rocker para compartilhar informações bem e bem isso daqui a gente acabou tendo uma chamada da sede descobrimos e a gente ia ver aqui e viemos andando aqui toda essa distância bem eu estava esperando ser capaz de fazer algo assim por conta própria mas eu tenho certeza que você já está ciente de como que está né a coisa é a gente está precisando de alguns componentes chaves sim primeiro a gente tinha caigasco na cidade com os melhores engenheiros se pudessem dar uma olhada parece que os reparos não vão ser uma opção as partes que a gente precisa precisam ser recuperadas totalmente ou trocadas hum você disse no seu pedido que a gente só precisa fazer algo reparar como fala reparar algo você quer que a gente encontre algumas partes né hum bem seria um pouco diferente mas sim mas hum bem se você tem o tempo vamos né a gente ganha P definitivamente podemos ajudar conforme a gente precisa muito obrigado realmente vamos apreciar isso não posso começar a dizer o quanto isso significa pra nós eu meio que estou surpreso em ver né esse bando de metal pode fazer algo honestamente parece muito problema hum hum bem é que os militares acabaram pedindo muito licor pra que as almas pudessem relaxar a gente precisa produzir em larga escala mas em outras mãos a população geral tá procurando também tipo tá com baixo estoque de coisas mesmo nos tempos mais sombrios tem muitos clientes leais demanda é grande a gente tem que fazer tudo que a gente puder né produção em massa hum hum e ainda o chamado do pai pegou a gente feio ele quer o encarregado mas agora é ele tá no meio dos militares a gente tem que manter a nossa alta qualidade mas é claro checar os resultados de produção com a grande velocidade é isso parece difícil é por isso que a gente como fala tem um jeito na velha destilaria também hum talvez isso não possa assim resolver tudo 100% mas isso ajuda com uma produção sobre elementar então por que não pelo que eu ouvi tem alguns componentes aves que estão além do reparo é e não são produzidos muito mais no estado atual tem três partes em particular que a gente tá com problema de achar válvula de pressão pra baixar a pressão da ventilação a gente precisa de coisa de ventilação beleza pra vaporizar o álcool aham e também um engrenagem de motor grande hum pra transferir o álcool refinado de volta pro tanque de estocagem ótimo bem eu acho que temos uma ideia do que a gente precisa né uma boa ideia a gente por acaso sabe onde encontrar essas coisas eu não faço a mínima ideia hum é o Ash pode ser meio sem educação mas ele não tá como fala errado eu não acho que a gente vai ser capaz de procurar essas itens tão facilmente hum bem a gente já foi pras lojas e coisas de Raquel olhando essas partes mas não é uma sorte hum hum bem você pode checar no seu dólar em Parma eu não posso dizer com certeza né se der nada realmente vem em mente quando vem na válvula de pressão eu temo hum mas não é uma uma parte assim muito tradicional de coisas pra carregar hum a gente tem alguns workshops de com equipamentos de alta qualidade hum que talvez não que talvez não estejam no radar da força de defesa espiritual hum foi pra parte do refrigeramento a gente pode usar pra como falo também é usado pra refinação de perfumes farmacêuticos informação que eu tenho não tenho eu tenho nenhuma ideia né de onde dá pra se encontrar hum bem vamos colocar nossas cabeças juntas e tentar descobrir uma forma de localizações potenciais isso é bom vamos começar hum vamos fazer isso acontecer vamos lá eu não acho que essa missão vai ser tão difícil assim né pra ser honesta só vamos fantástico boa sorte boa sorte quero ver onde é que eu vou achar essas bostas ai 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 lounge ô meu bom criatura bem os equipamentos são refinados né posso ver se tem regulador de pressão regulador de pressão aqui hum licença posso perguntar negócio hum você tem isso a válvula de pressão tem nós temos sim elas são pro pro amável bem eu não sei muito sobre se dá ou não pra colocar mas nesse caso aqui está muito obrigado você é um salva-vidas hum bem quanto que eu te devo não imagina né eu não vou pedir nenhuma mira de você né pega isso eu insisto nossa muita generosidade da sua parte muito obrigado hum tem outra coisa que a gente vai te dever né eu acho ai diz te pague porque eu não vou te pagar não hum vamos lá para onde onde é que temos outro lugar de factores né a gente tem que ir para factores e workshops há quanto tempo talvez possa ter ferramentas sim licença hum você tem isso sim nós temos alguns uma parte vital para fazer medicamentos perfumes e outras mercadorias bem isso daqui é o que você está precisando então você precisa de um grande né bem isso já deve bastar elix pipe nem quero saber de onde eu tiro esse peça por conta da casa vocês são convidados muito importantes nesse ano obrigado né definitivamente vão retornar aqui como clientes se a gente precisar de ajuda né nunca iria imaginar olhando para você quando se fosse legal não ele é legal pronto demais que dá para a gente pode ser parmi eu não pude me teleportar para a cidade deu hein é tem coisa aqui olá tiozinho onde Paulo costumava trabalhar se importa se perguntar o negócio perguntamos você tem grande de engrenagem de bomba hum bem exatamente como o Paulo esperava eu tenho uma bem aqui bem costumava usar na roda de água da cidade está bem é quanto não se preocupe apenas pegue você nos ajudou em muitos tempos como esse é se o Paulo está envolvido eu não quero pagamento é muito gentil da sua parte muito mesmo roteiro safado para a gente não gastar dinheiro temos tudo o que a gente precisa então vamos roteiro uhuuu vocês roteiram trouxeram as pés que a gente pediu sim espero que isso dê seja certa não foi o correto o problema de vocês né não posso acreditar nisso mas é parece que é outro milagre uhum está tudo aqui uhum muito obrigado mas está com vocês se vira aí que eu não vou botar a mão na massa não deixe conosco né essa é a minha chance de mostrar minhas habilidades de engenheiro misericórdia bem eu vou dar gasto que caia uma chamada só por precaução melhor está tudo propriamente reparado e funcionou como se nunca tivesse parado uhuuu deu tudo certo é foi fácil de arrumar é livre eu não sei nem como agradecer uhum trabalhando no grupo grande assim torna as coisas mais fáceis é só pagar eu não acho o quando né mas tipo quantos quantos mas sim quem eles realmente podem fazer tudo uhum é a premissa do jogo de plantar tomate até derrotar umas entidades muito loucas isso é RPG uhum você é um ótimo engenheiro também uhum eu posso ver absolutamente uhum bem passos pequenos né primeiro uhum sim mas vocês fazem um time bem sólido você sabe uhum então cada destilação leva o que umas 10 horas mais ou menos sim leva uma certa quantidade de tempo melhor pro maior ou melhor pro pior bem não importa muito assim pra nós né ou você esqueceu que nós não somos velhos nossa como é que eu posso me lembrar se alguém tem me lembrar toda hora uhum bem a gente preparou algumas amostras para assinatura de comportamento pra vocês uhum pra expressar nossa gratidão bem apenas gente cuidar de legal é bem vindo né uhum e pro resto temos suco de uva né uhum eu não sou muito de suco mas que seja né você precisa realmente aprender algumas maneiras é muito obrigado bem não é uma situação muito ruim que encontramos vocês né uhum agora a gente vai ser capaz de provar alguns dos sucos de uva de Alster sim tem um trabalho de sede pra procurar todas essas partes então vamos apreciar um pouquinho de suco agora mas o Ash como fala mas o Ash queria o o destilado só que não pode não uh quem tá aqui sabe não falou em bebida ela chegou então você está aqui tá todo mundo te procurando e você tá aqui sério então eles vieram dar uma olhadinha na terra natal do Olivier então será que esses são os famosos da classe 7 sim minha filha dá suas caras no jogo né pensa ainda da destilarista em rosto também hum eu posso sentir um amável aroma daqui bem se fosse qualquer outra hora eu iria pegar algumas garrafas né eu tenho certeza que o Cassius ia gostar também mas eu não posso ser vista não ainda hum eu ouvi que o Ash Antia Valier tem um sentido muito afiado hum é melhor eu ir antes dele me notar já notou esse sentimento hum não é malicioso talvez eu não tenha que me preocupar com isso ele já notou Recurio a Baum 5.500 de mira ou quando que ela vai fazer a sua entrada no jogo tem um momentinho sim que foi temos pistas sim de fato hum temos suspeitas de atividades em Sutherland Sutherland de novo é isso coincide com a ausência do Marquês Reims hum mais do que uma coincidência tem e probleminhas tem é esqueça você pode parar aqui a qualquer hora tem informações sobre a rede do TORS então acho que é melhor pra gente discutir pessoalmente ok vejo você depois hum ela tem algo para nós hum por que que ela tava tão assim com a é eu tô tentando ver por que que ela tava desse jeito melhor a gente ir pra Merkaba quando a gente tiver terminado as coisas a gente pode até ir pra Merkaba mas Auster o que que tem Auster hotel será que tem alguma coisa no hotel ah um famoso escritor da escola de Sandy hum eu vi seus papéis ah isso é meio diferente né pessoalmente muito aconteceu desculpa se é uma coisa a dizer assim pra alguém estranha né é que a gente acabou de se conhecer realmente queria muito de se conhecer já que a minha filha acabou entrando no campus filial né hum mas se você precisar de qualquer coisa é só falar muito obrigado hum tem coisa opa não tem coisa pra comprar não só o Riziot Capela de Auster tem mais alguém aqui não só essas criaturas aqui Sister Rochelle casa de Caetilha cadê as criaturinhas as criaturinhas não estão aqui só uma das criaturinhas tá aqui ah Rian como você está já faz um tempo desde que nos vimos né hum bem eu não preciso não compro que seria uma surpresa umas coisas ficaram bem complicadas esses dias hum não importa se tá complicado ou não só estou feliz em te ver de novo né o herói de Austin é você realmente cresceu hum bem que bom que você mas ainda tá escrevendo nossa novela hum mas não tá pronto ainda uma vez que eu terminar vou deixar vocês serem os primeiros a saberem hum realmente me inspirei tá vocês me inspiraram hum bem se eu não fosse por vocês eu não sei se eu ia me perseguir meus sonhos dessa maneira hum eu acho que vocês estariam não importa o que de qualquer maneira hum eu falo por todos nós quando eu digo que a gente mal pode esperar sim hum e private home por que a private home o que que tem aqui nessa casa privada nada então vamos para Raquel caramba Raquel tem um monte de coisa provavelmente conversas e afins mas eu vou tentar fazer só as coisas que são mais importantes entendeu a gente tem uma missão aqui no baricoisa o que que essa verta fazendo aqui olá tá de volta de novo depois que eu disse pra tomar cuidado tá tentando me deixar puta da vida calma aí não precisa se preocupar comigo né hum eles não tão vendo essa área agora hum quanto você cuidar de você né tem mas não abaixa a guarda só porque eles diminuíram o nível de segurança hum tem uns rumores estranhos recentemente parece que aquele informante tá fazendo algo de segredos hum é o mesmo informante que a gente contou por durante os campos de exercício né ele não entregou o Ash e os outros pro outro dia sim o Miguel ainda tá trabalhando com o governo eu não sei muito sobre isso ele é um frequente aqui ele provavelmente vem como fala pagar suas contas em algum ponto então só tenha certeza de evitar topar com ele ok muito obrigado por olhar pra nós vamos tomar cuidado você tem algo que dê pra me ouvir o que aconteceu com o Maia e soa como se as coisas tivessem difíceis dado isso eu realmente tenho uma ideia de pedir um favor mas espero que você continue cuidando do Ash tá bom é claro hum um dos meus preciosos estudantes não venha com isso em público calma vale só que não crispy pickles em pickles crocante em crispy hum panado será hum cura aqui ou e 3000 de HP vou pegar um pouquinho esse pode ser útil nossa um pouquinho nossa o que essa criatura tá fazendo aqui hum aqui é ótimo pra visitar de vez em quando né hum é muito caminho mas vale a pena pera você é a lady que a gente topou naquela segunda naquela loja de segunda quer dizer aquela loja de antiguidade em crossbow né aquela super muito bem informada hum o que traz você não foi um segredo é claro eu vim aqui pra ver um velho amigo meu mr nroy hum e também pra comprar algumas antiguidades dele hum bem mas chega de mim você o inchoser da classe 7 né o calante adora hum hum eu segui o como fala as suas habilidades estão próximas quanto as SS eu espero que você continue providenciando um ótimo entretenimento é por exemplo com SS também hum aliás eu trouxe alguns produtos de crossbow né pra eu poder barganhar com o mr hum bem eles podem ser meio carinhos mas alguns deles valem mais do que eu cobro hum se estiver interessado se não tiver mira o suficiente a gente pode discutir um plano de parcelamento rumores são verdades ela é bem intensa sim ela é bem intensa mesmo a gente pode oferecer coisa única pra ela mas ainda não o que nós temos pera eu já tenho três no inventário tem uma no inventário eu não tenho nenhuma no inventário é que de vez em quando essas coisas fazem itens melhores tá o verbo falou tem um equipado as moedas eu já troquei e é isso que eu tenho entendeu o que já terminamos agora o que a gente pode fazer esse daqui é outro lugar de comida né vamos ver se tem receita pera você não é instrutor do Ash não reconheci você você parece diferente você tá bem sim desculpa por me preocupar tá tudo mesmo aqui bem as coisas estão mais calmas as pessoas estão esperando pela guerra né dá até um calafreiro na espinha e eu ouvi falar sobre os jeggers também a gente precisa tomar cuidado vocês também jeggers né estou um pouco preocupado acho que é melhor a gente sair aqui por agora sim você tem alguma coisa pra gente comprar não muito eu vou comprar uns 5 desse daqui 6 tá ótimo a gente não tem só que a gente precisa nossa a margarita tá aqui ah não vou falar com ela não não coitada eu não vou falar com ela porque a gente falou com muita gente o que mais a gente tem aqui pra ver mercado ícaros teu coisa do mercado ícaros drop nada quarto semestre nada lojinha geral não não o que mais em roi palm shop hum então é xingivalheiro virrumores nossa seu cabelo realmente tá cinza esse dinosotro já deve ter falado pra eles você tava ajudando os estudantes né então vendendo algumas munições e algumas ferramentas pra reparar armas os negócios estão meio na correria mas hum tem certeza de tomar cuidado as coisas estão um pouco estranhas aqui na região hum tá bom vamos ver o que a gente tem pra vender melhor a gente se lembrar né o que isso significa ou seja tomar muito cuidado ele faz trade hulga bread é de quem ribos e ermite blue um presente pro gaios um presente comestível pro gaios nossa a maioria dessas bodegas aqui é tudo com um humature não quero ficar gastando meus humature bem de volta pro merca todo mundo se reuniu na ponte procederam para a discussão das novas informações que tô adquirindo o problema é que eu esqueci hum você tem que tá me zoando né estava preocupado sobre como fala sobre a administração das forças de defesa na ausência do Max mas isso hum você está certo de se preocupar ou seja o novo supervisor interino de santo arque credo o tio do antigo do que caia né hum meu tio avô putz bem lembre-se ele ainda é um membro da nobreza né então bem por mais que eu sou inclinado a concordar na maior das partes ele é um idiota total então ele está se vendendo ao governo né hum ferrando com o seu pouco prestígio de novo né se aquele se esse bufão já não tivesse causado dano suficiente a Ordis podia jurar que eles iam manter ele sob prisão domiciliar depois de todo o problema que teve no conselho providencial bem tá claro que o governo decidiu outra coisa né falando sim aparentemente ele chegou em Handel com dois convidados na cidade um deles é membro de Tóris e o outro é membro da família imperial não mesmo é idêntico o que aconteceu em Ordis hum bem temos alguns números de estudantes e pessoal do campus lá os paradeiros é desconhecido hum se a gente tivesse apenas um um número das famílias de membros hum bem só tem uma pessoa que poderia ser nesse caso toda a informação que a gente precisa já temos precisamos ir para St. Ark a capital da província de Sutherland pera você tá você vai levar esses três com você pera tipo nós três com você né eu Kurt e Ali hum concordo hum a gente já teve St. Ark duas vezes agora essa é a maior parte da minha infância em Sutherland hum eu gostaria de ver é o mesmo como as coisas mudaram tá bom nesse caso então eu vou também com vocês Porto Ales e Draco não é muito longe da cidade né talvez seja capaz de encontrar de descobrir mais sobre meu pai a quarta divisão ok eu sinto como se a gente é como fala devêssemos ir junto também temos uma temos uma filial temporária lá talvez podamos ser úteis sim concordo mas a gente não pode ir nós duas né nós temos algumas operações pra fazer então uma de nós precisa ficar pra qualquer coisa hum podemos decidir quando a missão começar tem os times parecem bem sólidos né tem você não vai simplesmente se teletransportar pra Vila das Bruxas se enfrentar lá hum a gente não pode usar essa rota né hum tem algo estranho acontecendo com as pedras de teleporte no sul de Estímia provavelmente vai ter uma perturbação no veio espirituais hahaha a desculpa pra não podemos usar aquilo bem a gente vai ter que ter um ponto de apoio com muita descrição bem eu vou começar a procurar por candidatos o resto pode ser preparado nesse meio tempo vamos todo mundo beleza falando com o Rosini na cadeira a gente começa a infiltração note que uma vez que você fizer isso as quests não terminadas vão desaparecer é porque eu acabei vindo pra cá e aí trigou o evento tipo não era pra ter vindo ainda entendeu mas tudo bem aliás eu devia ter alguns eu acho que eu devia ter alguns presentes pra vocês né mas eu não me lembro para quem eu nem sei como que entrega os presentes eu acho que não entrega automático que nem nos outros jogos aham tá vocês já terminaram de conversar não pera ai acho que eu não tenho presente pra vocês né o que que eu tenho presente peraí eu tenho eu tenho pra fi curt eliot e curt eliot maquias gaios e do valine peraí peraí certo ótimo confortável realmente que bom que você gostou quase quase no máximo ae força e destreza dela aumentaram em 15 e a força e destreza do ring aumentaram em 2 você consegue a gente pode entregar de qualquer ponto que ótimo beleza então vamos lá pensei que eu tinha que chegar porque assim aqui não entrega mais automaticamente entendeu depois de um tempo beleza 15 2 e querendo ou não é bom né ATS e ADF em 15 e pro ring em 2 já é alguma coisa né você gostou vamos lá quero ver aqui que a gente vai ganhar força e destreza em 15 pra ele força e destreza pro 2 pro coisa pro gaios hum vamos lá vamos vamos pô preenche bem e agora pra Duvaline isso é tão doura ah considere bem considere isso uma reação extra da minha parte esqueci sobre isso né não precisa agir tão assim não eu não estou me restringindo de qualquer maneira porque você está me dando presente porque assim né tem não tem nenhum outro motivo né eu só queria eu só achei que seria legal pra você hum eu te devo muito pela sua ajuda hum acho que isso é uma razão interna mas enfim muito bem eu vou aceitar seu presente ae 3 agora sim ah então não precisa então o que a gente pode fazer vamos para Raquel de volta não não é mais eu e Kylie que a gente precisa ir entendeu eu realmente fiquei com medo quando começou a cena mas aí eu lembrei que ainda dá é só quando a gente falar lá na cadeira nossa eu fiquei com medo já tem um tempinho eu já fiz muita coisa já tem um tempinho que eu não salvo aí eu ia perder a quest mano cadê a quest no bar que a gente estava lá na quest e o idiota está aqui eu vou nem chegar perto cadê a quest do bar se eu estava no bar e não entregou a quest eu tenho que fazer o que na quest sacando o segundo andar tem alguém aqui não tchau tem alguém aqui tem você ah você de minha filha alguma coisa é Kael né eu acredito que você fez uma como fala pedido para a gente encontrar uma amiga hum hum eu achei eu eu achei que seria legal pensar em vocês como grupo para aceitar o meu pedido né no lugar da Kilda sim hum hum eu sinto como se a gente já tivesse se encontrado recentemente hum bem quando a gente estava aqui no lá naquela coisa de descanso na cabane de descanso você ia aquela outra era outra lá claro que era um de hemifíria então bem você ainda está com essa história dessa vez hum não seria muito rude você chamar dessa forma de historinha mas tirando isso eu estou pedindo uma ajuda para um monstro que isso mostra um certo grau de sinceridade né hum não pode parecer mas eu sou bem impressionada com o Ashishavari quer dizer Sr. Schozer seus colegas né hum mesmo que o mesmo não possa ser dito de você né pera hum você não está em posição de falar assim dessa maneira rude conosco sabe bem vamos não vamos tentar antagonizar meus ajudantes muito tá por favor de qualquer maneira parece que você sabe muito sobre mim já bem nesse caso é temos muito o que falar mas tem algo que eu preciso dizer primeiro hum bem tirando sobre o fato da minha do meu pedido eu não tenho nenhum problema né com o Império ou vocês hum hum vocês vão resetar a minha meu pedido sim vamos nessas circunstâncias não deixou junto então é claro que a gente vai ficar feliz em ajudar bem muito obrigado hum tem algo que você estava procurando com uma amiga né aquela que estava em Erdbeard junto com você sim o nome é Cold é ele tô doido é ele tem 18 anos jovem de cabelo loiro e tem passaporte hemifiriano como eu mas no caminho eu acabei colocando nas pessoas desaparecidas né no Crônicas Imperiais eu recebi alguns relatórios que ele estava em Rockwell hum isso é bom pensando isso é o máximo que eu tenho arrasando porque esse é o meu objetivo de estar aqui hum eu ainda não consegui encontrar ele bem se vocês puderem perguntar sobre informações de seus paradeiros hum vai tentar encontrar ele é por isso que eu queria que alguém assim mais tranquilo alguém que ele não conhecesse pôs-se atrás dele faz sentido hum é apenas uma como fala um pedido de uma pessoa desaparecida mas é muito eu estou ciente que isso é um pedido assim meio não razoável eu não vou forçar vocês a tomarem mas enfim nós aceitamos o pedido nós vamos ver isso de qualquer maneira você sabe qual roupa ou cor de que está usando? bem de acordo com as últimas informações eu acredito que é azul com bege escuro a calça azul com bege escuro a camisa com azul hum bem a gente já sabe o que ele está vestindo também estrangeiro loiro talvez isso é mais fácil do que eu imaginei hum o pessoal provavelmente vai ter em alto alerta se a gente encontrar ele onde ele está se escondendo hum vamos ter que tratar outras coisas com cuidado hum de fato pelo tempo eu gostaria de pedir como fala que vocês pegassem ele hum por favor me contatem assim que der a gente pode discutir os passos da próxima tá bom depois disso ok beleza vamos indo hum se a gente simplesmente fosse nenhuma informação hum bem vamos começar a perguntar para algumas pessoas né tá bom vamos para vamos para vamos para vamos para vamos para vamos para o bar é o principal mas só a fonte tem né e você criatura hum você está procurando por mais alguma coisa ah desculpe tem algo que eu queria te perguntar muito rápido hum vamos escrever a pessoa para ele ah eu acho que eu já vi ele recentemente bem eu tentei falar com ele no para vir para o clube algumas vezes mas simplesmente não aceitou eu acho que ele foi para Icarus para Icarus Martes essa manhã hum você tem um olho afiado hein né no cara da sua linha de trabalho hum você tem que dar uma olhada em todos os tipos de coisa né não posso perder meu tempo falando com alguém que eu como fala eu sei que não é interessante de qualquer maneira eu não tenho tempo para conversa tá bom obrigado então vamos lá para essa loja Icarus Marte ô criatura tem algo aí para a gente licença estava imaginando você poderia ajudar com algo escrevemos hum sim eu sei quem é ele parou essa manhã aqui hum sim tivemos que colocar algumas restrições no quanto ele pode comprar né durante uma visita única por quê por causa do do clima atual eu me lembro dele porque como fala ele veio comprar comida todo dia hum e ele acaba comprando muito talvez ele esteja dando isso para alguns amigos mas hum essa manhã ele perguntou se ele tem algum tipo de munição de rifle especial e a gente não tem elas estocadas então eu recomendei a outra loja a do McEnroe é definitivamente ele tem todo tipo de coisa lá obrigado por nos falar acho que nossa próxima parada vai ser naquela loja temos que uhum temos que parar lá depois de ouvir isso cadê a loja 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 é o que você queria perguntar hum vamos lá sim eu me lembro desse jovem Ele estava atrás de uma munição Específica de rifle Não há muito zedo aqui no império Hum Eu acho que foi feita pela Companhia Verne Companhia Verne? Mas é covardiana Hum, bingo 18 anos Hum Será que é aquele cara que a gente viu antes? Hum Bem, ele deveria ter sido deportado De volta pra Calvard, né? A gente deveria Perguntar pra aquela de novo Se ela tem mais algumas informações Hum, você sabe pra onde ele foi? Eu tenho aqui não Hum, essa já nos deu o suficiente pra começar Uhum Bem, soa como um plano É, eu acho que eu te devo uma Nem se preocupe com isso Nem se preocupe com isso Até porque Ahn Ok Melhor a gente começar a perguntar por aí Na rua principal Hãn? Pera Se sentiu isso? Sim Tem alguém olhando pra gente Droga Ele nos notou Vamos ter que ir rápido Pra onde? Tá indo perto do cassino Tá bom Hum Ele tá com Orbiment de batalha de Calvard Honda Hum Sim, eu acho que a gente ainda vai ser capaz de alcançar ele Precisamos apressar Pra não perder o rastro dele Hum Aí está Pera Ahn É, ele foi pro norte Na pista cánion Uhum Bem, vamos até lá Ae, conseguimos ser rápidos o suficiente Ganhamos AP bônus Droga, ele é rápido Ahn Aquele Cover É um agente calvardiano Hum Das forças especiais Hércules Ahn A gente não É, já deveria saber, né Que ele deveria ser enviado pra república agora Nessa Lá Bem, vamos seguir ele E manter com ela Sobre a situação Pra onde a gente vai Tá lá no fundo Eu vou ignorar tudo que tem aqui Esse cara já deveu Esse cara lá naquele meio da confusão Eu acho que foi o último que se perdeu E a gente teve que voltar pra procurar No dia do Como fala No dia do festival de verão Pra quem não se lembra A gente teve que voltar lá Pra procurar a criatura E aí Ele foi o que sobrou Esse inimigo é forte Por favor, tenha cuidado Será que tá aqui? Bem, essa rodovia Essa estrada foi instalada pelas forças do governo Hum É um ótimo lugar pra se esconder E finalmente eu sinto alguém aqui A gente tem que ir Para a sorte de nós Parece que o nosso alvo pensa que Ele os despistou E vamos ver se a gente consegue chegar Tempo Enquanto esperamos por ela Já devia ter sido deportado Padrão 05 Venha É o Oficial code Nenhum hostil Por favor, responda Alto e claro Bom trabalho Olha, ainda tem gente aqui Obrigado pelos esforços A operação procedeu como planejado Hum Bem Ainda mais você aceitando Essa missão solo No território inimigo Uhum Você claramente foi colocado Sua pressão Não, eu não sou digno De receber esses elogios assim Não depois Do que aconteceu Eu acabei correndo De todos vocês Quando vocês precisavam de mim Eu não sou nada mais Do que um covarde Uhum Mas vocês ainda me chamam De companheiro É mais honra do que eu mereço É porque ele saiu correndo Porque ele ficou com medo Os caras também Se transformando Naquelas coisas doidas Possuída O cara falou assim Socorro Sobre a operação Não posso deixar Pra trás aquela ideia De machucar esse vice Mesmo se eles sejam do império Me diga que você Vai se amolecer agora Cadê seu orgulho Pensei em tudo Que o império fez A cover de seus cidadãos Eu não estou negando Isso aqui Hum É Tem algo realmente Esquisito Sobre ele Uhum Bem Ainda é bem difícil De acreditar Que o esquadrão Hércules Conseguiu se infiltrar Ele porém Tão facilmente Sim Exatamente Ela Hum Eu não posso te falar Sobre tudo ainda Mas Você já teve Um vislumbre Da situação Eles são Quinto esquadrão Hércules Que operaram dentro Do império Desde o festival de verão Eles foram capturados E repatriados Tão muito tempo depois Mas quando o imperador Foi baleado As autoridades Acabaram colocando Algumas preocupações Precedentes Então foi fácil O suficiente Para o esquadrão Hércules Quebrar Tudo E passar Por que as coisas Não podem ser tão simples assim Uhum Nesse momento Eles estão pregindo Queira algum tipo De perturbação Aqui no império Bem Mas como eles estão agindo Sem nenhum tipo De sanção oficial O governo Calvo Que parem eles A qualquer custo Hum Parece que a república Também tem seus próprios Problemas para lidar Até porque Se eles fazem Merrada Piora mais ainda A situação da guerra Entendeu Quebra até mais cedo Esse é o mais longe Que a gente pode ir hoje Bem Isso nos deu Uma pista considerável Para antes de a gente Descobrir seu esconderijo E vamos começar As contras medidas E Que diabos ele está fazendo Ele está atacando Seus próprios aliados Hum Talvez eu não tenha Deixado isso claro Putz A maldição está afetando ele Que tal a minha espada Lembrar você Da punição Por insubordinação Capitão Não Por que você está fazendo isso Porque eles foram Pegos pela maldição Também Hum Cai lá Eu já deveria saber E aí você trouxe Cavalharia também Pode ser O idiota Você se deixou Ser seguido Pera Pera Irmã Ok Tem todo mundo Fazer uma Tirada de emergência Pode espere Não Ele se foi Quando que você vai Como fala Quando que você vai Recuperar ele Não sei Me desculpe Se vocês tiveram Que me ver Dessa forma A gente finalmente Teve algumas informações E eu deixei Meus sentimentos pessoais Chegaram melhor de mim Vem Calme-se É natural Você querer salvar o Kod Eu estou bem surpreso Eu não percebi Que ele era o seu irmão É, tem coisinhas Que você não está falando Uhum É, eu tinha um Próximo pressentimento Sobre como Aquele cara estava Lá Hum Você acha que ele ainda Está bagunçado Com aquele negócio Do dragão sombrio Acabou transformando ele No Night Touch Hum Depois do que a gente viu Eu diria que é bem possível Ou seja Maldição Bem, se você estiver certo Eu não posso Desperçar tempo mais Uhum Eu queria fazer algo Para agradecer vocês Mas eu prometi Que eu vou encontrar ele Né E ver o que eles estão planejando E parar Tá bom Bem, se você precisar De alguma ajuda Vamos te ajudar Rapidinho Uhum Parece que você ainda Não se acostumou Em como as coisas Funcionam aqui no Império Uhum Só fala para a gente Quando você tiver uma pista E Bem Se tiver uma ideia Talvez a gente não Como fala Não fique na Na sombra Na próxima vez, né Eu sou muito generoso Para o seu próprio bem Bem, agora se me der licença Eu preciso entrar em contato Com outros da operação Muito obrigado por tudo Ele tem passaporte De Remifira Mas Exatamente como eu imaginei Hum Nem mesmo O Schwarzer pode Nos sentir Dessa distância Mas aquela mulher Com ela Hum É Ela ia fazer Uma bagunça De coisas para a gente Major Lecter Eu tenho certeza Que está certo Deixar a classe 7 Ir assim E deixar o Como fala o esquadrão Hércules Safar Bem, como as coisas Estão agora É melhor a gente Não se envolver Uhum Minha lista já está Grande o suficiente De coisas para fazer Bem, talvez a gente Pode só fingir Que não temos Que a gente não viu Nada desse tipo de coisa É, talvez Você esteja certo, né Se já estamos Ocupados o suficiente Desse é o seu chamado Então eu não vou contra isso Você é o filho Do meu antigo Oficial em comando, né Hum Bem, podemos pensar nisso Como um golpe de sorte Schrozer, Carbite E Bem Eu nunca disse Que feria algo Por você Enfim Ah Ele acho que vai se mexer Na próxima Com certeza A outra Perguntou A outra coisa Como fala Queria procurar um amigo Depois A gente percebeu Que o bagulho era Como fala Agente de Calvary Com passaporte Hemifíria E No final Era aquele agente Lá E eles o cara Vão tentar fazer alguma merda E era o irmão dela Tá lindo o negócio Né Fazer o que Uma bagunçada Que o outro Mas enfim O que nos importa Agora É Voltar pro Mercaba Montar nossa party E ser feliz E vamos pro próximo Com as missões feitas E já tudo preparado Bonitinho Né Inclusive alguns baús Acho que falta um baú Agora É Dos que a gente já viu Fora os outros que ainda estão por vir Descobrimos que o Marques Ballad Está encarregado De suit talent Ah É aquilo A bosta chata Sempre vem pra incomodar Sempre A gente dá a descarga O meu negócio Não vai Fazer o que Mas agora a gente vai ter que dar Uma descarga poderosa Porque a gente vai ter que dar um jeito Nessa Budega Desse bufão Que quase destruiu Ordes No último jogo Mas isso No próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostar Me beijo É só clicar Coloca um comentário O que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se você não vai se inscrever No canal Já aproveita Se inscreve Ative o sininho Receba a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo